Pera aí, pera aí, mais um lançamento do Murilo Azevedo Aí agora é sério, cuzão, vai Vem cá bunda, vem cá bunda, vagabunda, vem cá bunda Vem cá bunda, vagabunda, no baile do Conquista ela faz coisas absurdas Vem cá bunda, vai Vem cá bunda, vagabunda, vem cá bunda, joga Vem cá bunda, vagabunda, no baile docinha ela faz coisas absurdas Vem cá bunda, vai Vem cá bunda, vagabunda, vem cá bunda Vem cá bunda, vai Vem cá bunda, vagabunda No baile do Conquista, ela faz coisas absurdas No baile do Sinha, ela faz coisas absurdas Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá bunda Vem cá bunda, vem cá bunda, vagabunda No baile do Conquista, ela faz coisas absurdas Vem cá bunda, vai Vem cá bunda, vagabunda, vem cá bunda Joga, vem cá bunda, vagabunda No baile do Sinha, ela faz coisas absurdas Vem cá bunda, vai Vem cá bunda, vagabunda Vem cá bunda, vai Vem cá bunda, vagabunda Vem cá bunda, vai Vem cá bunda, vagabunda No baile do Conquista, ela faz coisas absurdas No baile do Sinha, ela faz coisas absurdas Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá bunda Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original